O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo, segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e Ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos os viviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo, O tempo já se completou, o Reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Celebramos hoje, irmãos e irmãs, este primeiro domingo do tempo da quaresma. A quaresma, que quer ser para nós também, este tempo de deserto. Não tenha medo de entrar, de fazer a sua caminhada, neste deserto quaresmal. O deserto é o lugar da purificação. O povo de Deus, irmãos e irmãs, andou no deserto durante quantos anos? Hã? Quarenta. E lá no deserto, Ele foi purificado das suas ideias. Da sua experiência de fé, começou meio torto, mas se precisou desse tempo, para que pudesse crer num Deus verdadeiro. O deserto é esse tempo, também da nossa purificação espiritual. Nós estamos no mundo, as coisas do mundo estão por aí, e toda a quaresma, Deus nos convida a fazer essa caminhada de purificação. Reorganizar o nosso interior, reorganizar nossos valores, reorganizar a nossa fé, restaurar, curar, ser, fazer dos sacramentos, fazer da Eucaristia, fazer o sacramento da confissão, esses remédios, para a cura da nossa alma, e também para a nossa renovação espiritual. O deserto. No deserto, o homem, a pessoa, nós, vamos nos encontrando com a gente mesmo. E no deserto, a gente se encontra conosco mesmo, e nesse encontro com a gente mesmo, encontramos o nosso melhor, e o nosso pior. Não tenha medo de tocar nas coisas piores. Naquele que está dentro da gente, que está ali meio, como que abafadinho, sabe, que a gente fica querendo sempre colocar para baixo, não aparece, não aparece, não aparece, deixa eu tocar ali. É preciso, necessário, que haja esse toque de Deus, nisso que está dentro de nós, que não está tão bom, e nem tão legal assim. E Deus pode te fazer novo, renovar todo o teu ser, toda a tua vida, toda a tua existência, te curar, te deixar mais inteiro, melhor, mais equilibrado, menos propêncio a tanta loucura, que a gente possa estar aí, neste mundo. Mas é preciso se deixar tocar neste tempo. E é o tempo do deserto. O Senhor vai nos revelar, o Senhor vai nos mostrar, o Senhor quer que a gente se deixe fazer este tempo novo, na nossa história. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de fazer isso neste tempo quaresmal. Tocar, por exemplo, na dimensão dos vícios, quer algo mais tentador, para nós, do que nossos vícios? A gente tem vícios de tudo quanto é tipo. A gente só pensa nos grandes vícios, mas tem outros vícios tão pequenos, que estão por ali, atrapalhando a nossa vida espiritual, roubando a nossa felicidade. Muitas vezes, o vício só traz discórdia, traz divisão, nos afasta da nossa família, nos afasta um dos outros, nossos amigos, nos afasta dos nossos pais, nos afasta das nossas mães, nos afasta do nosso trabalho, só traz confusão e discórdia. O vício pode até trazer para nós, algum prazer imediato, alguma satisfação naquele exato momento, mas tudo somado, só traz perdas. Com os vícios, a gente só perde. Perde nessa vida, e ainda corre o risco de perder a outra vida. Corre o risco de perder o céu, perder, perdendo, se afastando de Deus, nessa terra, também nos afastaremos de Deus, na eternidade. E eu acho que ninguém que está aqui, nem você que está em casa aí, presta atenção, quer se afastar de Deus, que é perder a vida eterna. Nosso grande esforço nessa vida, é que a gente possa viver, junto de Deus, agora, para que depois, possamos também, ficar com Deus, toda a eternidade, em adoração, e contemplação no paraíso, na glória do nosso Deus. Hoje, irmãos e irmãs, Jesus vai ao deserto, e lá, também, fará um encontro consigo mesmo. E nesse encontro consigo mesmo, Jesus é tentado. É tentado por quem? Por Ele mesmo? Não. É tentado por Satanás. O demônio. O demônio vai lá atrapalhá-lo, no seu processo de encontro consigo mesmo, no deserto. Jesus não é tentado nos seus vícios, nos seus pecados, mas Jesus, até porque não tinha vício, não tinha pecado, mas Jesus é tentado naquilo que Ele é, de melhor. Naquilo que Ele tem, de melhor. Nos seus carismas, Jesus é tentado, na sua essência, Ele é tentado como Deus. O diabo vai lá, e tenta Jesus, naquilo que Ele é, Deus. Na sua essência, na sua melhor essência, divino, filho amado, do Pai. E o diabo vai jogando com Ele, e Jesus vai percebendo, Jesus percebe, a maldade, ali naquele lugar. E nesse seu processo de encontro consigo mesmo, de encontro com Deus, de encontro com o projeto do Pai, Ele põe o Satanás, no lugar dele. dá um soco no Satanás, e põe ele para correr. Jesus, por exemplo, é tentado, a usar tudo que Ele é, para Ele mesmo. Transforma, ó Jesus, está com fome, né? Está com fome? Transforma essa, essa pedra aqui, em pão. Ele poderia ou não transformar, a pedra em pão? O que você acha? Poderia ou não? Sim, poderia, poderia. Já havia curado, já havia ressuscitado os mortos, liberto os processos, já havia, também, por exemplo, ressuscitado os mortos, já havia multiplicado, os pães, o que era para Ele, transformar uma pedrinha, num pão? Uma fichinha. mas Ele não faz, porque ali Ele percebe, que Ele poderia começar, usar o que Ele é, usar a sua, ser, o seu ser divino, para se, servir. E aí é um perigo, minha irmã, minha irmã, muitas vezes a gente corre o mesmo risco, sabe o pecado do orgulho? Nossa, como eu sou bom? Nossa, como eu tenho carismas? Nossa, como eu sou talentoso? Nossa, como eu tenho ministérios? Como eu tenho talentos? Como eu sou habilidoso? Como eu tenho poder? Como eu posso fazer as coisas? Olha aqui que beleza. Se não for, para estar com o Senhor, toma cuidado. porque ali, irmãos e irmãs, a gente pode estar, sendo traído, enganado, naquilo que de melhor nós temos, os carismas, os dons, os ministérios, todas as virtudes, que Deus, concede a mim, e a cada um de nós, e nós temos, nós não somos viciosos, por natureza, é o contrário, nós somos virtuosos, por natureza, é quando cedemos, que a gente entra, no caminho dos vícios, mas não somos assim, na nossa estrutura, é um palavrão, na nossa estrutura, ontológica, espiritual, não, não somos assim, somos virtuosos, e Satanás também, vai por lá, foi lá, atrapalhar Jesus, na sua compreensão, vai também, nos atrapalhar, na nossa compreensão, que o Senhor, nos livre, irmãos e irmãs, do pecado, da tentação, do orgulho, que nos afasta, de Deus, que nos afasta, dos irmãos, que nos afasta, da fé, essa quaresma, peça atenção, nessas coisas, coloca, te coloca, a serviço do Senhor, analisa, vê bem, se isso te afasta, ou se isso te coloca, perto de Deus, se você, o que você é, o que você faz, teus talentos, suas habilidades, teus carismas, te colocam, o modo como você está, vivendo tudo isso, te aproxima de Deus, do céu, do bem, da verdade, da justiça, do amor, siga, mas se você, perceber da mão, que esse negócio, vai te afastar, de Deus, da verdade, ali não tem verdade, ali não tem caridade, ali não tem amor, ali tem só, rolo compressor, sobre os outros, ou sobre si mesmo, presta atenção, não vá, diga, diga, como Jesus disse para Satanás, não só de pão, vive o homem, dá um soco no Satanás, põe no lugar dele, não vou usar o que eu sou, não vou usar o que eu tenho, para mim mesmo, para me satisfazer, não vou fazer desse jeito, vou servir, vim aqui para servir, o Senhor me concedeu, o Senhor me deu habilidades, carismas, uma unção, para servir, e não para me servir, e assim a gente equilibra, o uso das nossas virtudes, o uso dos nossos talentos, o uso dos nossos bens espirituais, que o Senhor tem concedido, a cada um de nós, e aí não tem lugar, para Satanás, se ele vier, dá um soco nele também, manda de volta, para o inferno, também Jesus, em mãos e irmãs, é tentado, na experiência, de tentar, a Deus, e Satanás é bem ligeirinho, é safado, que só safado, coloca Jesus no alto do, da igreja, e fala, ó, por onde aí, sabe porquê? porque está escrito na Bíblia, está escrito lá na Bíblia, lá ó, na palavra de Deus, que os anjos, vão te socorrer Jesus, não tenha medo, não tenha medo, porque Deus, vai te ajudar, e Jesus diz para Satanás, não, tentarás, Deus, a gente, a gente também, nesse nosso encontro, na nossa vida, nessa quaresma, que o Senhor nos ajuda, a se libertar, a se liberar, a eliminar da nossa vida, essa tentação, e muitas vezes, tentar, Deus, não sabe, que estranho, imagina, eu nunca quero tentar a Deus, e a gente, pode correr o risco, muitas vezes, inconsciente, de estarmos por ali, tentando, Deus, memoramos, por exemplo, dizendo, que Deus nos, castiga, memoramos outras vezes, dizendo, que Deus não olha para a gente, que Deus não olha para a nossa história, que Deus não olha para o nosso sofrimento, que Deus não nos enxerga, e parece que, Deus virou as costas, para nós, a gente, como que se a gente, não se entendesse mais, com Deus, e quisesse, abandonar, esse Deus, tentando a Deus, outras vezes também, irmãos e irmãs, a gente olha para o nosso redor, e parece que a mão de Deus, não está mais sobre nós, não reconhece mais a providência, agindo em nossas vidas, não reconhece mais, como Deus age na história, e como o próprio Deus, nos conduz, que o Senhor nos ajude, a perceber, que Ele é providente, que Ele faz todas as coisas, sim, que Ele não nos abandonou, Ele caminha conosco, tem gente, por exemplo, achando que essa pandemia, é castigo dos céus, pode ser, coisa do inferno, mas do céu não, é, pode ser que Satanás, tenha aberto essa porcaria, e tenha vindo para cá, mas, não é do céu, não é de Deus, Deus não está nos castigando, com essa pandemia, ao contrário, está nos conduzindo, no meio, dessa pandemia, guardando, protegendo, dando consciência, dando condições, para que a gente possa, passar por tudo isso, apesar do pecado, apesar das misérias, das confusões, das elogias, tudo isso que nós temos visto por aí, mas o Senhor, não nos abandonou, olha, fez conosco uma aliança, na, 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 primeira leitura, prometo nunca mais destruir o povo, é a promessa do Senhor, é a aliança de amor, nunca mais haverá dilúvios, nunca mais haverá destruição da humanidade, nunca mais haverá vírus e doenças, capaz de disseminar o povo de Deus, porque o Senhor, está conosco, não tentemos Deus, com essas conversas, com essas postagens no Facebook, só para nos atrapalhar, só para criar mais confusão, em tanta confusão, que já existe, que Satanás sozinho, já tem feito por aí afora, fiquemos com o Senhor, criamos, esperamos na sua providência, Ele nos conduz, sim, Ele nos ama, sim, as suas promessas serão cumpridas, sim, Ele tem cumprido as nossas promessas, todos nós aqui, que estamos aqui, somos abençoados, amados, filhos queridos e amados, de Deus, de Deus, com tribulações, sim, mas filhos amados, com dificuldades, sim, filhos amados, com problemas, com tribulações, sim, mas sempre, filhos amados de Deus, criamos, esperamos, esperemos, na sua misericórdia, amém? Sempre como, como lembras dessa tentação, eu lembro da história do, da enchente, a história que, estoura a barragem, e a água vem chegando na cidade, todo mundo indo embora da cidade, saindo da cidade, porque vai inundar tudo, e tem lá uma criatura, que diz, não vou, porque Deus vai me tirar daqui, e o povo falando, sai daí, porque olha a água está chegando nos seus pés, você não está vendo a água nos seus pés? não, vou esperar, porque Deus vai me tirar daqui, Deus vai me salvar, e a água começa a chegar, a água chega, ele sobe no telhado, e fica esperando, aí passa, o bombeiro com a lancha, ou, ou, vem para cá, pula aqui, pula aqui, vem para cá, sai daí, porque vai, estourou lá, é um tsunami, vai lavar isso aqui tudo, não vai ficar nada sobre, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, vem na lancha, não, Deus vai me tirar, Deus vai me salvar, e a água começa a subir, começa a subir, já está no pescoço dele, a defesa civil, vem com o helicóptero, com aquele cesto de resgate, e ele, pula aqui, não, está vendo a água, não vai, você vai morrer afogado, não, Deus vai me salvar, eu não vou sair daqui, porque Deus vai me salvar, o que aconteceu com ele? Morreu, morreu afogado, aí vai para o céu, está bravo, enquanto Jesus, fala, Jesus, olha, estou bravo contigo, eu te amei, eu te servi, eu te adorei, eu te ajudei, eu dei testemunho, te anunciei, preguei, e o Senhor me abandonou, me abandonou, e Jesus fala, vem com um pouquinho, meu filho, vamos conversar, deixa eu te explicar, como Deus age na história, como Deus nos ama, e como Deus trabalha no meio de nós, como Deus cuida de cada um de nós, começou a chegar a água, mandei vários anjos te dizer, vá embora também com eles, a água subiu, você subiu lá na casa, no telhado, mandei o bombeiro com a lancha, para te tirar de lá, e você disse, não, depois, você estava quase morrendo, a defesa civil, foi só para, só para buscar você, só para buscar você, e você não quis entrar no cesto, você decidiu, não aceitar, a providência de Deus, tentou o Senhor, não tentemos o Senhor, irmãos e irmãs, criamos, esperemos sempre, na sua providência, Jesus é tentado também, depois, na adoração, Satanás chama Jesus, e mostra o mundo, o mundo para ele, está vendo isso aqui Jesus? Sim, estou, então, se você se ajoelhar nos meus pés, e me adorar, vou te dar, tudo, vou te dar, tudo, e Jesus, olha para Satanás, e diz, não adorarás, a outro, Deus, aprendemos também, irmãos e irmãs, com Jesus, a vencer, essas tentações, porque Satanás, vai ali, e vai nos oferecendo, tudo, e é sedutor, o tudo, a nossa alma, é bobinha, nossa mente, então, fraquinha, é por onde, o cão, vem entrando, e vai nos pegando, porque vai nos oferecendo, o tudo, o tudo, honra, glória, prazer, fama, o tudo do mundo, como se ele pudesse, dar o tudo, ele pode dar o tudo, não, não é dele, é um engano, de quem é, o tudo do mundo, é do Senhor, é da sua providência, ele já nos dá, então, a gente não vai cair, nessa conversa, fiada, do Satanás, querendo nos dar, as coisas, ele não pode, dar o que, o tudo, pra nós, ele não pode, e quando ele dá, ele pede de volta ainda, chega a conta, viu, chega a conta, corramos, dessas coisas, que não são do Senhor, são enganos, desde, por exemplo, toma cuidado com isso, desde, essas consultas, que a gente faz, lá no horóscopo, sabe, e você buscar, outros deuses, está ali, é só uma olhadinha, não, nem aplicativo, nem nada, corre disso, essas consultas, com tarô, essas consultas, com, quiromancia, a leitura da mão, todas essas coisas, corre disso, porque isso é, querer adorar, outros deuses, atrás do tudo, vou olhar aqui, como está o meu dia hoje, porque hoje, vou ganhar na loteria, é do Senhor, só o Senhor, pode dar, o que você precisa, e ele dá, o que nós, precisamos, porque tudo, já é dele, e a sua providência, acontece, no meio de nós, não, não, entremos, em cultos, esotéricos, de forma, nenhuma, não busquemos, essa experiência, por aí afora, de hipótese alguma, porque é adorar, outro Senhor, buscar, falsos deuses, que pode, na promessa, mentirosa, de que você vai ter, tudo, você não vai ter, é, nada, se não vem do Senhor, é um grande mentira, se não vem de Deus, é falso, na sua vida, não vai gerar, vida, nem satisfação, e nem nada, vai terminar, sem nada, nessa vida, e sem a outra, vida, a quaresma, irmãos e irmãs, é esse grande exercício, que o Senhor, nos convida a fazer, se deixar, purificar, de todas as coisas, que estão aí, a nos atrapalhar, e deixar tocar, por Deus, conduzir, por Deus, nos refazer, no seu amor, na sua bondade, e na sua, providência, e só a Ele amar, só a Ele adorar, e só a Ele, servir, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, fiquemos em pé,